Olá Carlos, queria te desejar felicidade e sucesso aí no teu canal no YouTube, Carlos Flá. Sei que é complicado, né? Se cuida aí, tem que botar bons conteúdos para a galera prestigiar. Então que tudo corra bem aí para você e que o Flamengo possa continuar aí nos dando alegrias e conquistas. Um grande abraço para você, sucesso e saudações ao Jogos Negros. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Apesar da goleada de 4 a 0 sobre o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, a partida trouxe uma dor de cabeça para o Flamengo. Ainda no primeiro tempo, antes dos gols, o clube carioca perdeu o Bruno Henrique, que sentiu uma lesão muscular na coxa e precisou ser substituído. Desde então, o atacante é desfalque do Flamengo. Por conta da grande paralisação pela data FIFA, até o momento, o camisa 27 desfalcou o Rubio Negro apenas contra o Santos. Porém, apesar de estar fazendo tratamento diário, o Bruno Henrique deve seguir como desfalque na volta dos jogos contra o Palmeiras, dia 12. O departamento médico do Flamengo não informou o tempo de recuperação, mas a tendência é que Bruno Henrique esteja disponível apenas para o duelo de volta contra o Grêmio no dia 15. Ainda assim, pois já está com a vaga encaminhada, há a possibilidade do atleta ser preservado, ainda mais para voltar de fato quando estiver 100%. Sendo assim, o Flamengo trabalha para que Bruno Henrique esteja bem fisicamente contra o Barcelona, no dia 22, pela semifinal da Libertadores. E o meia-atacante, Héberto Ribeiro, vem recebendo sondagens do futebol árabe novamente, e os gringos estariam dispostos a pagar uma bolada pelo craque. O camisa 7 do Mengão subiu de nível após a chegada de Renato Gaúcho, foi convocado novamente para a seleção brasileira, e inclusive marcou o gol da vitória em cima do Chile. De acordo com o portal Flaweb, o jogador, no entanto, não pretende sair do mais querido. Os dois principais motivos são que ele já pensa na Copa do Mundo, onde ele tem grandes chances de disputar, já que o Mundial é no final do ano que vem, e também está muito bem adaptado ao Rubio Negro, onde é ídolo e titular absoluto. Renato Gaúcho também gosta bastante do futebol do meia, e não pensa em perdê-lo nesse momento. Quando o comandante chegou, vários torcedores e até jornalistas levantaram a possibilidade de que o camisa 7 perderia espaço. Mas isso não aconteceu, e o treinador já revelou que o medalhão é um dos seus homens de confiança. Ainda não se sabe qual camisa o zagueiro Davi Luiz vestirá em 2021. A torcida do Flamengo faz uma grande campanha nas redes sociais, pedindo a chegada do atleta. No entanto, a tendência é que com a vinda do representante do defensor ao Brasil nesse final de semana, uma decisão sobre o seu retorno ao futebol brasileiro ou não, seja decretada até a próxima sexta-feira. Por enquanto, o Flamengo aguarda e aguarda qual oferta oficial poderá fazer ao jogador. Na web, um torcedor indagou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, com uma pergunta. E o Davi Luiz, patrão? Irônico, o Braz respondeu da seguinte maneira. Deve estar dormindo essa hora. O diálogo foi feito durante essa madrugada, de sábado para hoje, 5. Muitos detalhes ainda afastam o atleta da Gávea. Representantes do zagueiro entendem que é a hora de voltar ao Brasil. Ou seja, atuar pelo Flamengo seria uma grande oportunidade de mudar a imagem do atleta perante ao povo brasileiro. No entanto, para oficializar sua chegada ao Flamengo, o jogador teria que diminuir seus vencimentos mensais. do Flamengo do Flamengo Tchau, tchau.